Música Fala galera, aqui eu sou o Oliveira e sim cara, é meu, finalmente depois de muita espera a gente vai estar conferindo um novo Real Racing E é cara, já estou jogando aqui com vocês, já vai deixando seu like aí porque isso aqui é vídeo exclusivo, estou trazendo em primeira mão para vocês o novo Real Racing Cara, isso aqui é praticamente Real Racing 4 galera, não se chama Real Racing 4 e sim Real Racing Next A EA lançou como acesso antecipado, estou trazendo para vocês em primeira mão e galera, cara, que gráfico é esse cara, o jogo está bem bonito Vamos mudar para vocês a câmera aqui, a gente tem várias perspectivas aqui, várias perspectivas e está bem bonito isso aqui hein cara Eu acho que valeu a espera da gente esperar aí muito tempo, eu sei que vocês estavam esperando o Real Racing cara, já faz tempo E pelo jeito valeu a pena porque, véi, o jogo está muito bonito cara Você está doido ó, dá para ver que o interior do carro está muito bonito A parte gráfica dos mapas também está top demais, véi, que maneiro galera A EA demorou véi, demais, isso aí não tem como dizer que não porque Real Racing é um jogo que é muito famoso E cara, a gente recebeu um novo assim, bem interessante, já começamos aqui o nosso tutorial, já passamos ele Ó galera, vamos lá então, agora é uma corrida aqui agora, de verdade cara, vamos lá, lembrando que eu não sou bom em giroscópio E aqui não está aparecendo para a gente poder mudar de câmera, véi, sacanagem meu Só que isso aqui é porque é acesso antecipado galera, isso aqui é só para a gente conhecer o game mesmo Então a gente vai ter que jogar em terceira pessoa aqui mesmo Mas vai dar para vocês verem como que está o jogo mesmo E cara, sinceramente, estou impressionado de como está bonito isso aqui, véi Está parecendo até aquele jogo da... do Playstation, véi Vamos lá né, AD, vê se a gente consegue fazer uma campanha boa aqui ó Aqui vai dar para passar hein, aqui vai dar para passar pelo menos um Sai fora meu irmão O foda cara, é que não está funcionando direitinho aqui os controles Como isso aqui é um acesso antecipado, parece que está bem inicial ainda galera Ó, beleza cara, a gente está indo bem Mesmo aqui com um giroscópio, coisa que eu odeio jogar A gente está indo bem até demais ó, se bobear a gente pega o primeirão aqui Só que não está mostrando nem a posição que a gente está cara E não está dando para eu mudar de câmera também, sacanagem véi Mas é normal galera, jogo em beta sim cara, tem bugs mesmo Isso aqui é acesso antecipado só para a gente conhecer o game Depois quando chegar na versão final cara, provavelmente vai ficar top Eita, como é que curva é essa aqui véi? Você está doido cara Deveria ter feito mais fechada, nem sei se o freio está funcionando véi Porque o freio aqui é tocar na tela Mas está bom, a gente está em primeiro, isso que importa Eita meu, preia Vamos lá, a primeira é dos patos hein A primeira é dos patos, porque esse aqui dá para ver que estou na frente Porque esse aqui é a primeira corrida galera Mas como vocês viram no primeiro, no comecinho do vídeo Deu para vocês verem que lá tinha muita opção de câmera para a gente usar Várias opções de coisas mesmo E se a gente passar essa fase aqui, talvez a gente passe essa fase e desbugue né véi Vamos lá Boa Já estou pegando as manhãs aqui no giroscópio cara Eu sou ruim em giroscópio, mas estou pegando as manhã hein O negócio é a gente seguir aqui a lista ó Barbeiro level rádio Cara, eu não sei como é que eu tirei carteira Porque se eu tivesse tirado a carteira jogando no celular véi Eu não tinha que tirar a carteira não Boa moleque Conseguimos, chegamos em primeiro lugar cara Primeira corrida, primeiro lugar top demais Ó, a gente conseguiu algumas moedas aqui E tem algumas coisas também Aqui tem vários locais aqui cara Que tem outros carros para a gente poder desbloquear Como vocês podem ver ó, tem Corvette Cara, tem Corvette Cara, tem Corvette e vários outros carros Ó, Camaro Cara, tem muito carro top aqui que a gente vai desbloquear no futuro A gente tem também aqui galera ó Como se fosse para a gente desbloquear outras pistas também cara Vai ter outras pistas diferentes para a gente desbloquear E tem alguns levels aqui para a gente poder completar Para a gente conseguir alguns itens no jogo Mas vocês podem ver cara, que até os menus aqui Estão meio bugados ainda cara Nem está aparecendo direitinho Dá para ver que isso aqui é uma beta ainda Mas pelo menos a gente está conseguindo jogar Vamos ver se a gente consegue jogar outra corrida agora E ver se agora aparecem as coisas né Ó, vamos lá então Cara, a pista do jogo está muito bonita né galera Isso aí não tem como negar Os carros também estão bem bonitos ó A qualidade gráfica Tá lembrando muito o jogo do PS Do PS, da Sony Eu esqueci o nome cara Eu não estou lembrando aqui agora Quando eu estou jogando minha mente buga véi Se vocês lembrarem, vocês comentem Se eu não lembrar também durante a partida aqui né cara Ó Ô filhão, você vai dar conta do AD aqui não meu amigo Eu estou em terceiro filho Quem é que é que não mostra Eita Ai na hora é AD Aí você zoou né cara Aí você zoou demais véi Eu queria poder mudar a câmera véi Pelo menos mudar a câmera Não era para estar bugado Outra coisa interessante Vocês viram cara Quando a gente passa em cima do cone Ele fica voando na pista Eita Vamos lá, ver se a gente consegue Melhorar essa posição nossa aqui Porque agora a gente está mal Falei com você que as primeiras dos patos Por isso Olha os cones rolando cara Que interessante velho Imagina isso aqui numa versão final galera Vai ficar top demais cara Ó, um já foi Um já foi Um ficou para trás Estou achando que esse camaro aqui Vai ficar para trás também meu amigo Ah não, fui para Nossa cara, que isso AD Eu fui olhar para o camaro lá E esqueci da pista Aí não, aí não véi Eu vou cair eu mesmo Fui para quarto de novo De vacilo Acho que essa aqui já era cara A gente vacilou demais Ó, o outro querendo me passar Ó amigo Calma aí meu irmão Deixa pelo menos eu ficar em quarto né Ficar em Em quarto já é vergonha Ficar em quinta é pior ainda Estou passando muito em cima da grama Mas cara, é porque eu não sou acostumado a jogar com giroscópio Eu não tenho controle muito bom aqui jogando com giroscópio Se não for a última volta Dá para a gente conquistar isso aqui ainda hein cara A gente está chegando perto ó Ó, a gente está chegando perto hein meu amigo Vacila com a AD Você vê que vocês vão perder ainda Eita Ah cara, eu vacilei aqui na última curva Mas pelo menos Pelo menos segundão Pelo menos segundão Se bobear primeiral Se bobear primeiral Ah moleque Passamos cara Agora é só manter a AD Só manter meu amigo Só manter que a gente já era Eita Vamos lá Aquela curvinha boa cara Essa curva foi perfeita Essa curva foi perfeita cara Bandeirada para ele Primeirão cara Consegui recuperar No final ainda Cara, estava indo mal Mas pelo menos no finalzinho Consegui recuperar Olha para vocês verem galera Fica a marca aí da sujeira Da pista Nos carros Que maneiro galera O jogo está muito bom Eu não vejo a hora de chegar A versão final Lembrando que isso aqui vai ter muito bug Porque isso aqui não é versão final ainda É acesso antecipado Mas eu deixo para vocês o download É só vocês usarem uma VPN de Filipinas Ou da Austrália Para você conseguir jogar Mas e aí E você gostou do novo Real Racing Cara, eu sinceramente estou gostando Isso aqui na hora de chegar Na versão final Vai ser show demais Tchau 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 Tchau